E é isso aí rapaziada, foi anunciado e confirmado pelo próprio criador do anime que Jujutsu Kaisen está chegando ao seu fim. Sim, exatamente, a data para o final já foi revelada e eu vou comentar tudo sobre isso aqui com vocês. Bom gente, todo mundo já sabe que Jujutsu Kaisen é um dos animes mais populares da atualidade e por muitos momentos ele consegue ficar no topo, principalmente quando lança algum capítulo muito bombástico como por exemplo a luta do Sukuna contra o Satoru Gojo. Nesse momento, literalmente o mangá de Jujutsu Kaisen estava acima de todos os outros, inclusive de One Piece. E não tenho o que falar, a obra é um verdadeiro sucesso. Mesmo tendo sido lançado há tão pouco tempo, o anime conseguiu ter uma legião de fãs ao redor do mundo. Sério, atualmente no YouTube o que mais dá view é falar sobre o Jujutsu Kaisen. E principalmente agora que até a Netflix lançou a primeira temporada do anime e ainda o filme Jujutsu Kaisen Zero no seu catálogo. Ou seja, todo mundo está hypando o Jujutsu Kaisen. E no auge da obra, infelizmente tivemos o anúncio do próprio criador do anime. E revelou que a obra chegará ao seu fim ainda esse ano. Ainda por cima revelou quantos capítulos faltam para a história acabar. E aqui nesse vídeo eu vou revelar tudo para vocês. Então se você gosta de Jujutsu Kaisen ou está conhecendo a obra agora e quer entender tudo sobre o que está acontecendo, assiste esse vídeo até o final, pois eu tenho certeza que você vai curtir a notícia que eu vou trazer aqui para vocês. Como eu já falei, Jujutsu Kaisen está no seu ápice. O anime nunca foi tão grandioso como está sendo agora. Sério, desde que começou a luta do Satoru Gojo contra o Sukuna, Jujutsu Kaisen entrou em um nível astronômico de grande. E isso era muito esperado, até porque era a luta mais esperada do anime. Só que mesmo após isso, mesmo após a luta do Satoru Gojo contra o Sukuna ter finalizado, ainda assim o mangá e a história continuou muito em alta e atualmente continua no topo. E isso é o que torna tudo isso ainda mais triste. Ter esse anúncio enquanto a obra está no seu ápice é realmente muito triste. Aquela coisa, né? Quando algo é muito bom, nós não queremos que acabe logo. Infelizmente, Jujutsu Kaisen é mais uma das histórias que vai finalizar muito rápido. E exemplo disso temos Demon Slayer, que foi uma história que até hoje faz muito sucesso, mas chegou ao seu fim muito rapidamente, onde ele foi lançado em 2019 e acabou agora em 2024. E agora tem isso acontecendo também com Jujutsu Kaisen, infelizmente. A obra foi lançada em 2018 e estará chegando ao fim agora em 2024, com apenas 6 anos de existência. Acho que tudo isso fica muito triste, porque somos acostumados com obras boas muito duradouras, como Naruto, One Piece, Bleach e etc. Que são obras muito cativantes, animes que ficaram no topo, que duraram por mais de 10 anos. Só que esses animes da atual geração não tem tanta longevidade, eles não são tão longos. E acaba que fica aquele gosto bom, só que com um final amargo. E bem gente, sem muita enrolação, agora eu vou falar aqui a notícia completa pra vocês. Bom, primeiramente eu preciso situar vocês sobre o que está acontecendo. J.J. Akutame, que é o criador de Jujutsu Kaisen, se pronunciou sobre tudo isso e eu vou ler aqui o pronunciamento dele pra vocês. Abre aspas. A história finalmente será concluída em mais 5 capítulos. É graças a todo o apoio e cooperação de vocês, caros leitores, que consegui terminar a série do jeito que eu queria. Obrigado, estou trabalhando muito duro para fazer um capítulo final satisfatório, talvez, para o máximo de leitores de Jujutsu Kaisen possível. Por favor, tenham paciência comigo. Fecha aspas. E bom gente, essa foi a fala oficial do criador de Jujutsu Kaisen. E bem, o que mais tem deixado as pessoas tristes, além do fato de que Jujutsu Kaisen está chegando ao fim, é que eles chegaram ao fim em apenas 5 capítulos. E pra quem acompanha a obra, pra quem acompanha o mangá de Jujutsu Kaisen, sabe que 5 capítulos é pouca coisa. Tem muita coisa em aberto pra ser explicado. Tem muita coisa para acontecer. E a luta do Itadori contra o Sukuna ainda nem acabou, ela ainda está durando. E o próprio mangá afirmou que a luta chegará no ápice, nesse novo capítulo que sairá essa semana. Então me diga, como é que a luta vai chegar no ápice essa semana, e daqui 5 capítulos vai acabar o mangá, vai acabar a história? É pouca coisa. Pra muita coisa que ainda tem pra explicar. O universo de Jujutsu Kaisen é gigantesco. E muitas dúvidas, muitas pontas soltas ficaram em aberto. Que precisam ser fechadas. E por causa de tudo isso, muitas pessoas, assim como eu mesmo, estão acreditando que o final de Jujutsu Kaisen, vai ser um final não tão bom assim. Pelo menos eu, não espero que o final de Jujutsu Kaisen seja realmente bom. Talvez ele seja um final mediano. Mas eu realmente não acredito que com tão poucos capítulos faltando, Jujutsu Kaisen consiga ter um final realmente digno. O que é muito triste, porque a obra é simplesmente sensacional. Mas enfim, eu não vou ficar especulando muito sobre o final, porque pode ser que o final seja bem surpreendente. Mas é como eu falei, eu acho muito, muito difícil mesmo que o final seja bom, porque realmente são poucos capítulos faltando. E de acordo com todos os cálculos feitos pelos fãs, Jujutsu Kaisen vai chegar ao seu final no dia 30 de setembro. E isso caso não aconteça atrasos ou algo do tipo. Mas o especulado é que chega ao seu final já em setembro, ou seja, temos apenas mais um mês de Jujutsu Kaisen. Se você é um grande fã da obra, infelizmente, fica aí a minha tristeza por você. Eu realmente gosto de Jujutsu, todo mundo já sabe, é o meu anime preferido da atualidade. E é realmente muito triste ver que o mangá e a história chegou ao seu triste fim. Mas enfim, espero que realmente seja um final digno, porque o anime, o mangá, a história merece um final digno. Porque foi uma obra que foi muito bem construída desde o seu início. Eu espero que no final seja realmente algo surpreendente. E em meio a tudo isso, eu simplesmente dou graças a Deus, porque o carro-chefe aqui do canal é o One Piece e não o Jujutsu Kaisen. Porque meu amigo, o One Piece só vai acabar daqui uns 20 anos, se Deus quiser. Então eu espero que dure bem muito. Porque agora muitos canais focados em Jujutsu Kaisen vão ter que fazer outra coisa. E boa sorte para todos vocês.